Fala rapaziada, suave aqui em Valerra Gamer, trazendo mais um vídeo pro canal E dessa vez eu vou trazer um vídeo do Redmi Note 8 Eu tô já no meu celular novo, antes de vocês perguntem Então eu quero que vocês logo já se inscrevam no canal e deem muito, muito like Eu sabia que vocês estão gostando dessa série Quanto mais feedback vocês tiverem Mas eu vou trazer séries pro canal diferentes Essa vai ser a série de noob a mestre Antes de perguntar eu tô prata, não tô noob noob Também no série sanqueado eu nem jogo tanto, eu jogo mais série sanqueado, desculpa Falei tudo errado agora Nossa mano Caralho Não acho nada aqui Quando tiver alguma queda de FPS rapaziada e eu não ver Já é muito concentrado Tomando ruim Ai Ai Mas tem um cara perto aqui Tomei na bunda Não vai passear Não vai passear Não vai passear Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Estala aí que eu sou bootzão Não sou boot não Meu Deus do céu Se acha o extremo mais ou menos Também de doze Um cara começando a dar barra Fodeu Beleza Beleza Então algo para ruxar, algo para de longe É muito bom Beleza 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 Então eu acho que eu vou jogar mais um, ah peguei você, então eu quero se inscrever no canal, deixe muito like aí, beleza Porque, consumiu uma, uma tereta que boa, com uma seleção anqueada que sobrava, eu já vou pegar o 4, né, eu vou até já pegar a mestre primeiro na seleção anqueada, eu vou sempre jogar uma anqueada e uma seleção anqueada nos vídeos, tá, mas eu tô acostumando já, que, tipo, assim, mano, o meu celular ele é muito bom, tal, tal, até gente reclama dele, mas eu acho que ele é um dos melhores FF, 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 entendeu? Tem uns canais de FF, fala tropa, como vocês estão tropinha, ô tropinha, hoje nós vamos tropinha tropar tropinha, isso aí tropinha, nós vamos tropar tropinha, que tão longe no trem, eu morri, ô, rapaz, é, tem que eu dou umas balas nele, eu acho que aquela doze velha lá não presta Será, né, já tão trocando bala, eles tão trocando, eles trocam balas, velho, muito calmo, gente Tá, foi só, ó, 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 ó Ah! Não é a patele. Estou jogando o Roof e faz. Dá uma balanha. Agora eu vou pegar a famosa, a famosa doida nova. Essa bosta aqui, mano, eu já morri tantas vezes por causa dessa merda aqui. Eu fico deboito tantas vezes que eu já morri por causa desse trem, mano. Eu fico puto com essa merda. Não, vou pegar esse trem, cara. Eu fico puto com essa bosta. Agora, mano. Agora parece que o jogo virou, né? Em vez de morrer, eu vou matar. Lá, lá, lá. Quem está achando ruim vai comer meu... Minha bacia. Eu... Eu fico um... Nossa senhora! Aí, doidão. Vai, vai, vai. Toma, dois vagabundos. Olha o áudio. Bunda fedendo, hein? Tu fede a carniça. Tem que ter um transplante meluniculado. Isso é de fedor. Uma pessoa só me desiste. Isso não. Ajuda aqui. Seu amigo, você ajuda, né? Seu vagabundo baixinho. É mulherzinha mesmo. Tô com um zero, 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 zerinho. Oh, zerinho. Oh, vamos vovar de zerinho. Vamos vovar de zerinho. Ah, o dia do agabria. Zerinho. O que é isso, cara? Mas é, mas depois desse vídeo aqui, eu vou trazer muitas... Muitas séries, muitas novidades aqui pro canal. Eu vou trazer um Fifa. Uma série de Fifa. Que coisa eu vou... Tipo... Essas de meu canal principal, só de Fifa. Nossa, puta de barulho. Galera, eu sou... Boots. Eu também tô gravando, Zé. E parece charrom. Qualidade. A laua do Coringa, né? Nós é Coringa. Entendeu? Vai, Freita! É Freita! É Freita! É Treta! É Treta! É Freita! É Freita, Amorra. O morro hi Wonder Aboliou. Onde este está... Duro, te cobro... Ale, bacia. Olá. Se não tu abundantes, bacia tu pode estar, né? Tout, down. Oh, my data. Tout, tudo, tudo. E eu vou agisoft ganhar ele. E eu vou agir. Boa, gente Ganhei a bolsa Vai ser gongu No segundo lugar O jogo tá um pouco atrasado, gente Parece A net também, o pin tá baixo Porque o pin é baixo e baixo Muito consumo de materia, né Meu Deus do céu Momentei capão Peraí, eu só olhei um negócio pra dentro Que eu sempre olho isso Vamos ver se fica mais liso Um pouco, né Um pouco que fica liso Mas treador de capa Ó, ó o capa, moço Treador de capa Vai dar capa, vai dar capa Puxou, 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 puxou Não deu capa, porra Tô no merda, meu irmão É, aboço, puxou, puxou Viva! 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 Até a próxima!